Briga a porta, eu sou Jesus 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 Isso, 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 isso... Música 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 Ouro de rosto de pescador, homem caroço e pão maior, quem se tem, caso o princípio não for, dono da fonte e mago que conhe o sonho pro nome de chefe, senhor. Não dói, toma, domina e fecha, caramba, dono de fogo, roxa, matinho e mafra, alemé e montá, ele é paio, né, efusivo e mafra, altivo, ao bem do bem feito, simbóvel, gênio do seu ancestral, a vez de vermelho, a mãos de sonhos, deixa no sal, o pico de babagaio, pata de elefante, elegante na frente do fronte, não sente a valente de ser geral. Ouro de rosto de pescador, homem caroço e pão maior, quem se tem, caso o pico de babagaio, chega de um tempo e hoje, se a vez que a paz tem a ser. Os banqueiros são de pão, somos por ela, até agora. Os banqueiros são de pão, somos por ela, até agora. Os banqueiros são de pão, somos por ela, até agora. Tijuca! Ítulos da Tijuca! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.